Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, desculpa o sumiço, mas minha rotina aqui foi meio complicada esses dias, mas estamos de volta hoje, vocês vão me ver em alguns vídeos com a mesma arroba, não é porque eu não tomo banho, é porque eu vou gravar bastante hoje e vou adiantar bastante conteúdo aqui pra vocês. E a bola da vez, meus amigos, é justamente a dominar 250, que finalmente foi lançada, isso é o preço oficial também divulgado, 22.500 reais, mais o plano de revisão, a gente vai trocar uma ideia também sobre esse plano de revisão polêmico que tá gerando na internet, eu vejo muita desinformação rolando por aí, falando que daqui em diante todas as motos da Abajage serão de 6 meses, tá? Algumas pessoas estão abrangindo todo o catálogo da Abajage, principalmente o que foi vendido e não é bem assim, tá, meus amigos? Tem muitas pontas soltas aí que eu vou trazer informações aqui pra vocês e também tudo que eu levantei aqui agora sobre os preços de revisões, tudo que você vai gastar no tempo total da dominar 250 e da dominar 400, tá? É muita coisa polêmica, então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo ainda vou dar as minhas declarações como proprietário de uma dominar 400, tá bom? Então, eu vou trazer muito esclarecimento nesse vídeo, tô aberto pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui o que você achou desse novo plano de revisão da Abajage no final do vídeo, beleza? E também ativa as notificações, porque às vezes o YouTube tira a notificação da galera, então, por obsequio, já ativa o sininho também. Se precisar num seguro, você que comprou uma dominar 250, faça um seguro pelo correto Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, hein? Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Beleza? Então, bora. Bem, meus amigos, cá estamos nós, o site Motul, matéria na íntegra do Rafael Mioto, o Rafael Mioto que esteve no evento, tá? Por muitas pessoas, pessoas que eu ia no evento, mas não fui, tá? Eu sei que eu sou um proprietário de uma marca da Abajage, mas até o final do vídeo a gente vai esclarecer esse papo, beleza? E aqui já começa aquele jeito, Abajage muda intervalo de revisões no Brasil, saiba como ficou. Mas antes, vamos ver algumas fotos, né, da Abajage Dominar 250, eu sei que já tem inúmeros vídeos aí na internet, eu fui um dos primeiros canais a mostrar o vazamento da imagem da moto aqui pra vocês com exclusividade também. Fui um dos primeiros, né, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a mostrar o site também, lá já tinha todo o plano de revisão e tudo mais. Sobre a ficha técnica também, eu vazei tudo pra vocês, vocês sabem que aqui a gente não tem compromisso com a empresa, tá? Gente, o compromisso nosso, em primeiro lugar, é com vocês. E aqui fala mais, né, que anunciou a mudança do plano de revisão, eles deram muita ênfase nessa mudança de plano de revisão, que realmente é uma coisa muito boa, muito benéfica pra quem tá entrando na marca agora, né, porque são seis meses de prazo de cada revisão. Isso aqui é muito bom pra quem tá querendo entrar na marca, muitas pessoas deixavam de entrar na marca, né, comprar um produto da marca por conta do plano de revisão ser de quatro meses, agora mudou, não sei o mesmo, agora é seis meses, tá? A primeira revisão ainda permanece de um mês pra mil km, mas de resto agora é de seis em seis meses, beleza? E aqui já fala mais, né, que todos os modelos da marca tem três meses de garantia, né, de garantia, três anos, perdão, três anos de garantia e também oferecido um monte de obra na primeira revisão pela fabricante, tá bom? E aqui eles falam um pouco mais sobre os preços de revisão da Dominar 250, tá? Que é uma irmã menor da Dominar 400, mas quem já assiste o canal aqui já sabe muito bem como que iria ser essa ficha técnica, né? É uma moto ímpar, meus amigos, na categoria não tem nada igual aqui no Brasil, tá? Eu sei que é uma marca nova aqui no Brasil, isso causa uma certa estranheza na galera, mas é uma marca que tá queimando muito dinheiro aqui no Brasil, eles estão investindo pesado, não tem como olhar pra abajagem, não enxergar no mínimo isso, é um investimento muito grande, eles estão conseguindo tancar muito desse, eu não diria custo, né, dessa logística aqui no Brasil, porque se a abajagem tá na Índia, tudo hoje é dolarizado, mas se a gente pegar o preço que é vendido no consumidor final na Índia, o preço que a moto é vendida aqui no Brasil, eles estão tendo um lucro muito grande ainda, mesmo que tenha toda essa questão de impostos, tá? Quem estuda o mínimo de mercado sabe muito bem que ele não tem, né, nenhuma empresa filantrópica de moto aqui no Brasil, se eles estão aqui e estão tancando o preço é porque eles estão tendo lucro, mas esse negócio de subsídio aí até faz um pouco de sentido, né? Mas se a gente pegar na Índia, por exemplo, todas as motos lá chegam muito mais barato que aqui no Brasil, é quase 40% do valor do que a moto é vendida aqui, o resto é basicamente imposto, então se a gente parar pra pensar um pouquinho, eles estão tendo muito lucro, né? E vale lembrar também que eu fui um dos primeiros canais pra falar pra vocês que a Dominar aconteceu já tá vendendo mais aqui no Brasil do que na própria Índia, tá? E também até o final do ano, até o final do ano tem um lançamento aí pela minha fonte, pela minha fonte, há uma grande chance de ser a NS400 que chegará até o final do ano, tá? Vou trazer um vídeo mais a respeito, mas eu não posso dar tantos detalhes assim, eu vou conversar mais com essa minha fonte, mas pelo que tudo indica será a NS400, se for, meus amigos, aí o cara vai engrossar mais ainda pra subinária, né? Mas eu assim, eu fico meio pé atrás, principalmente, não que eu tô duvidando dessa minha fonte, mas eu acho um pouco mais difícil, né? Porque a Índia não tá dando conta de entregar nem na própria... A Bajara não tá dando conta de entregar nem na própria Índia, meus amigos, a NS400, então eu acho que por agora, assim, pode ser que ela não pede, porque essa moto pintar aqui no Brasil vai vender demais, essa é a verdade, tá? E vale lembrar, voltando um pouco, né, da Dominar 250, é uma moto ímpar, tem um motor de 27 cavalos, refrigeração líquida, câmbio de 6 marchas, tá? ABS de duplo canal, suspensão invertida, um dos painéis mais completos que temos na categoria, é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, ainda não testei, tá? Mas é uma moto ímpar, meus amigos. E aqui também já está um pouco mais sobre o plano de revisão, e aqui a gente vai trocar uma ideia a respeito disso, tá? Aqui é da Dominar 250, que vocês estão olhando na tela agora, e como vocês podem ver, primeiro mês o 1000 km na mão de obra gratuita, mas aqui no segundo mês em diante já está a peculiaridade dessa moto, que é de 6 em 6 meses, olha aqui ó, 6 meses, 12 meses ou 10.000 km, tá? 18 meses ou 15.000 km, 24 meses ou 20.000 km, olha, você vê que tem um espaço bem grande aí, né? E a gente pode ver, isso é muito benéfico para quem quer entrar na marca, porque todas as motos da marca terão agora esse plano de 6 meses, mas não é só isso, fica até o final do vídeo que tem mais informações, tá bom? E eu tomei a liberdade de somar todo esse plano aqui de revisão que vocês estão vendo, tá? E num gap de 36 meses, você teria um gasto, isso se nada mudar, sempre tem uma alteração ali de plano de revisão, mas se nada mudar até o plano de 36 meses, você vai gastar uma bagatela de 3.156,75 reais, ou seja, a Dominar 250, Dominar 400, Dominar 160 e 200, agora serão de 6 em 6 meses, tá? E a Dominar 250, você vai ter um gasto de 3.156,75 reais. O que nos leva também ao plano de revisão da própria Dominar 400, ó, isso aqui, ó, poucos criadores de conteúdo fazem isso aqui, meus amigos. Isso aqui, ó, como vocês podem ver, era Dominar 400, ok? E aqui já tá mais sobre o valor e também o tempo, né, de revisão. Olha só pra vocês verem como que o tempo é bem menor, tá? Enquanto você gastaria 3.000, quase 3.200 reais em 3 anos na Dominar 250, com esse plano de revisão da Dominar 400 em 24 meses, tá? Que dá um total de 2 anos. Você gastaria na casa, na bagatela de 3.611,45 centavos em 2 anos com a Dominar 250. E agora já chega na outra parte do nosso vídeo, vem comigo na tela cheia. Pois é, meus amigos, agora eu vou dar a minha reflexão aqui como proprietário da marca, o que eu acho desse plano de 6 meses, tá? Mais uma vez, é um plano muito benéfico pra quem tá chegando na marca agora. Agora, esse plano não se aplica pra quem já estava na marca, tá? Eu vou colocar na tela agora um print da hora, na hora exata do plano de revisão, onde eles mostram ali no rodapé do vídeo, se vocês repararem, eu vou deixar bem grande aqui na tela, que o plano de revisão de 6 em 6 meses será somente pras motos fabricadas na fábrica da Majaj aqui no Brasil. Ou seja, é daqui pra frente, meus amigos. As motos que foram fabricadas antes pela Dafra, montadas pela Dafra, né, que foram montadas pela Dafra ainda continuam de 4 em 4 meses. No passado, se eu não me engano, a Kawasaki fez a mesma estratégia, né, adotou essa mesma postura, mas a Kawasaki já está aqui no Brasil há anos. Ninguém duvida da qualidade de moto da Kawasaki, então a Kawasaki não tinha que se provar em nada. A Kawasaki já é a Kawasaki há anos, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. Porém, eu acho que isso, ao meu ver, como proprietário de uma das motos da marca, lembrando que por mais que eu tenha um alcance muito grande aqui na plataforma, vocês podem perceber que o Garage Notícias hoje, nós somos um canal de nem 50 mil inscritos, mas se você analisar todos os vídeos aqui do canal, você vai ver que somos um canal que faz muita visualização, graças a Deus, primeiramente, e a vocês que assistem aqui o canal que nos torna relevante. Mas nós não somos um canal chapa branca, meus irmãos. Nós damos a notícia, mas também damos a minha opinião, né? Eu dou a notícia pra vocês e dou a minha opinião também. Isso meio que, né, deixa as marcas com um certo receio de chamar pra evento, né? Porque o interesse deles é justamente um canal chapa branca. Só que pegar todos os chapa branca que foram lá, dá pra contar nos dedos quem comprou realmente uma moto da marca, tá? Eu, o meu canal tem o alcance, eu tenho um pleno convívio com eles, né? Tudo que eu pergunto, eles me respondem, eles são proativos, não demoram muito pra me responder. Só que nessa parte, a Bajá tá deixando um pouco a desejar, por causa que ela escutou, né, de seis em seis meses, que foi algo muito benéfico. Mas agora, todos os proprietários, assim como eu, foram escanteados pela marca. Todas as pessoas que acreditaram que fizeram a marca em placar mais de 5 mil unidades aqui no Brasil, em toda a história, né? Desde quando ela chegou até agora, a Bajá já vendeu mais de 5 mil unidades de moto, fácil. Aqui no Brasil, vendeu bem mais que isso, mas eu tô, né, igualando aqui pra baixo, mais de 5 mil, ou seja, foram 5 mil pessoas que se disponibilizaram a sair da casa delas, investiu seu dinheiro numa marca indiana, que aqui no Brasil tudo era mato, ninguém sabia de nada, nem como ia ser a marca aqui no Brasil. E agora, esses proprietários da antiga leva vão continuar no plano de revisão de quatro em quatro meses, que na minha opinião não é justo, tá, meus amigos? Não é justo, porque nós que somos proprietários da primeira leva, eu vou falar assim da primeira leva, que fizemos com que a marca alavancasse aqui no Brasil também, né? Nós acreditamos na marca, se ninguém tivesse acreditado, a marca já tinha ido embora uma altura dessa, porque tem todo o teste de mercado, mas a gente tem que parar pra analisar, e a Bajá já acho que tinha que ter pensado a respeito disso, né? Porque ela meio que escanteou todo mundo agora, principalmente os antigos proprietários. Essa história de quatro em quatro meses, só porque foi montada na Bafra, a mesma moto, sendo que foi montada em datas diferentes, agora terão um plano de revisão de seis em cem meses daqui em diante, não faz nenhum sentido. Eu, como proprietário, eu tô revoltado com isso. Eu acho que foi uma... Eles foram infeliz nessa estratégia, sabe? Eu acho que eles poderiam ter feito de novo, sabe? Aquele choque no mercado. Não, daqui pra frente, todas as motos da marca, não só as que são montadas no Brasil, mas todas as que estão no Brasil, terão um plano de revisão de seis meses, e não é o que estamos vendo, meus irmãos. Fomos escanteados. Esse é o sentimento. Eu não tô falando como um produtor de conteúdo, eu tô falando como um consumidor da marca, tá? Como um proprietário de uma Dominar 400, e eu me sinto escanteado pela empresa. Eu tô me sentindo escanteado. Falando hoje, né? Hoje, assim, Marlon, se eu fosse comprar um modelo hoje, eu, lógico que iria me atrair, né? Porque é um modelo que entrega muito pelo preço que ela chega na loja. Mas, ao mesmo tempo, eu sou frustrado. Essa é a palavra. E eu acho que muitas pessoas que compraram a moto na última leva também estarão totalmente frustrados, tá, meus amigos? E aqui nos comentários, eu peço pra que você deixe o seu comentário aqui embaixo, porque, ah, já assiste meus vídeos, eu sei disso, tá? Eu sei disso, eu sei de muitas informações que eu não posso revelar pra vocês, dadas circunstâncias também, né? Jurídicas e legais aqui no Brasil. Mas, eu falo pra vocês, eles assistem os vídeos do canal. Então, deixe você também, que é proprietário da marca, você que tá se sentindo também, deixado pra trás, né? Meio que ali, descanteio pela marca, deixa aqui o seu comentário embaixo, que a Bajar de Contento Cedeira vai assistir o vídeo e vai ver os comentários aqui no canal, beleza? Eu acho que eu sou o primeiro canal que está falando desse tipo de assunto, além de ser um criador de conteúdo, eu também estou falando como um proprietário da marca, beleza? Tamo junto, meus amigos. Espero que tenham gostado. Eu não gostei dessa atitude da Bajar, eu achei que pisaram na bola, realmente, mas espero que no futuro eles mudem isso e abranjam todas as motos, até que foi montada pela DAFRA, porque se foi montada pela DAFRA, foi montada pela fábrica da Bajar, não é culpa nossa, né? Nós, eles deveriam ter, eu acho, um pouco mais de respeito, principalmente pelos antigos proprietários, né? E não querer atrair somente os novos clientes, mas sim manter os que já estão. Eu acho que é muito benéfico para ambas essas partes, beleza? Comenta aí, tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!